O que representa esses 95 anos, esse aniversário, para o jornalismo e para o país? Olha, eu acho que, ainda mais num país bom, o Brasil, é raro que qualquer instituição chegue aos 90 anos, e no caso de jornais, que muitas vezes são produtos efêmeros, é mais raro ainda. Então, para nós é motivo de muita satisfação, de muita alegria e também de muita responsabilidade. Uma segunda pergunta, como responder à crítica? Quer dizer, já tinha se falado muito nas redes sociais e aqui se fez uma pergunta sobre isso. Como separar o interesse comercial, se falou aqui do patrocínio da Odebrecht, com a liberdade de imprensa que é essencial? Eu acho que é a prática que define essa separação. Nós temos publicado um noticiário crítico em relação a todas essas questões envolvendo as investigações judiciais, inclusive envolvendo as acusações que pairam sobre a Odebrecht. Uma coisa não interfere na outra, uma coisa é o patrocínio comercial, como lembrou o Sérgio Dávila, nosso editor executivo, na interferência que fez a respeito disso ali no debate, e a outra coisa é a autonomia editorial e jornalística do veículo. As duas coisas não se confundem realmente na prática.